Doutor Luiz Fernando, a gente já recebeu uma denúncia grave aqui na Nova TV, mais uma denúncia da gestão da morte e que corpos estão sendo deixados, corpos da Covid-19, nos corredores do Hospital Raul Sertã, abandonados, próximo ao setor de patologia. Muitos profissionais estão preocupados em relação à contaminação e também o descaso, a desumanidade, o desrespeito com aqueles que, infelizmente, não conseguiram vencer a pandemia. É uma verdadeira vergonha, um absurdo e uma canalice daqueles que, infelizmente, não têm o menor respeito, seja com o vivo, seja aquele que já partiu, doutor. Sem dúvida, né? E se isso está acontecendo, Marconi, quando as suas fotos estão mandando aí, conheço o Raul Sertã, de ponta a ponta, é ali embaixo que é a entrada do laboratório e é onde a patologia, sim. Veja bem, isso é um desrespeito com uma pessoa com falecido, é um desrespeito com a família do falecido e é um desrespeito com os funcionários também. Porque eu quero te lembrar uma coisa, esses corpos, se forem de Covid, você vê que não pode nem ter velório e ficam deixados no corredor de passagem do hospital, isso é absurdo, isso é vergonha. Doutor, e a gente percebe, doutor, que é mais uma situação vexatória, é um vilipêndio com a pessoa que já se foi, e a gente percebe, doutor, que aquilo que o senhor denunciou lá atrás se confirma, é que é um secretário de saúde, o seu Marcelo Braul, que agora resolveu falar nas redes sociais, né, mas que não pisa no hospital Raul Sertã, que não administra o hospital Raul Sertã, e o caos, a vergonha, que é efetivamente essa gestão da morte, que insiste, doutor, que falta desde sabão, né, falta desde sabão, daqui a pouco eu vou conversar com o senhor Chará, que é advogado, que deixou de ocorrer cirurgia no hospital Raul Sertã, por falta de anestésico, ou seja, como que vocês profissionais vão trabalhar de forma eficiente, tranquila, e trazendo a segurança, e curando as doenças, se não tem o básico? Muito complicado, né, Marconi, muito complicado, eu vejo nossos colegas médicos, nossos colegas da saúde, muito preocupados com a situação, né, se você for ver também os números de covid na nossa cidade, a gente tem 190 profissionais da saúde que já foram infectados, fora os que a gente ainda não diagnosticou, né, por um número de 800 e poucos casos confirmados, que a gente não tem, não sabe se isso é verdadeiro ou não, né, por causa dessa desorganização, é um absurdo, né, então, eu acho que tem que tomar providência, já há quatro meses que a gente vem falando, já deveriam ter sido tomadas providências adequadas, não é isso? E você imagina o risco que dá, que é trabalhar hoje no hospital Raul Sertã para qualquer profissional da saúde, e também nos acompanhados dos pacientes, os pacientes que lá estão, se não tiver muito cuidado. Doutor, vamos deixar o nosso repúdio a essa administração de gestão da morte em função com desleixo, com desrespeito, com vilipêndio, o traje, com as pessoas que lutaram, cada pessoa dessa tem uma história de vida, uma dignidade, que infelizmente estão sendo largadas, deixadas, abandonadas nos corredores, do hospital Raul Sertã, isso não se faz nem com o bicho, doutor, nem com o animal. Sem dúvida, tem que ter respeito, né, imagina o familiar, né, imagina a cena constrangedora, que é também para os funcionários, o risco de contaminação, repito, se for Covid, imagina, a causa do óbito, pode estar botando em risco, pessoas que estão passando ali do lado, né, então é muito complicado, isso aí tem que ser apurado, investigado, para ver se isso realmente aconteceu, porque pelas fotos não negam, né, Marconi, a veracidade desses fatos, né. Não, as fotos, por si só, já revelam o traje, que efetivamente, se confirma que é, essa gestão da morte. Então, fica aí o meu repúdio, o doutor Luiz Fernando também repudia, esse ato da gestão da morte, do secretário Marcelo Brown, que nunca se viu, pelo menos o doutor nunca viu, esse homem no hospital Raul Sertã, fazendo o trabalho que deveria ter sido feito, ou seja, gerir com eficiência, com qualidade, com respeito, mas infelizmente, até sabão, vem faltando do hospital Raul Sertã. E aparece meia dúzia de aproveitadores aí, que começam a querer, entre aspas, alguns aí, que começam a querer aparecer, querendo fazer doação, que nunca apareceu, e na verdade, o dinheiro público existe lá, e esse prefeito deve, efetivamente, usar o dinheiro de forma responsável, o Ministério Público fiscalizar, a Polícia Civil, que gosta de prender cidadão aí na rua, porque está andando sem máscara, tem que orientar, de que lá no hospital Raul Sertã, apurar, abrir o inquérito, e prender aqueles que efetivamente, fazem negligência com o nosso povo, e não efetivamente, é ficar perseguindo o cidadão de bem. Embora, embora que agora a coisa venha agindo com razoabilidade, está se advertindo, respeitando o cidadão. Mas a polícia tinha que entrar firme, dentro do hospital Raul Sertã, em cima dessa administração da gestão da morte, cobrar dessa gente, e efetivamente, puni-los pelas negligências, seja por meio do Ministério Público, seja por meio da Polícia Civil, e seja por meio da Câmara Municipal, que infelizmente virou figura decorativa, né, doutor? Infelizmente, deveria-se agir de forma mais eficiente, mas, a maioria, como diz o vereador Hélio Moreira, virou balcão de negócios, do governo Renato Bravo, né? Marconi, eu queria saber onde foram colocados os respiradores, que tanto noticiaram, que tanta gente deu, tem mais de 50, porque, veja bem, esse problema da bandeira vermelha agora, ele está acontecendo totalmente por falta de gestão, né, Marconi? Tudo bem que teve algumas pessoas que abusaram, não usaram máscara, etc, e tal, mas, por outro lado, o suporte da saúde não foi dado, começou pelo hospital de campanha, que o governador, até hoje, não funcionou, ficou só a tenda lá, o desperdício do dinheiro público, o desperdício do dinheiro do cidadão. Depois, o Raul Sertão recebeu uns 50 e poucos respiradores, hoje só tem 10 leitos de CTI Covid, podia ter 30, 20, que aí não entraríamos em bandeira vermelha, certo? E, infelizmente, não tomaram as devidas precauções, né? O senhor veja bem, veio a denúncia anônima do abandono dos corpos de Covid-19 nos corredores do Hospital Raul Sertã, o senhor, sempre que eu liguei para o senhor, o senhor falou comigo, Marcone, você pode botar o que você quiser aí que eu respondo. O senhor não sabia dessa questão dos corpos, nós recebemos isso aqui de última hora, colocamos no ar, o senhor matou no peito, o senhor com maneira isenta, o senhor fala a verdade, e critica quando tem que criticar, e elogia quando tem que elogiar. Foi verdade, você vê que a gente elogiou até a direção do hospital há pouco tempo atrás pela Ana Covid-19, não foi? A direção do Raul Sertã e os enfermeiros, mas essa atitude não pode acontecer, isso aí é um desrespeito com a vida e com o ser humano, e com os familiares e com a pessoa que infelizmente foi ao óbito, isso é um absurdo total, entendeu? Na verdade, a gente chegou com o que esperar da próxima semana, né, Marcone? Infelizmente, né? Falamos então com o doutor Luiz Fernando, médico plantonista do Hospital Raul Sertã.